Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo. Gente, hoje o tema é, você já tentou ou você acha que você pode mudar uma pessoa? Já aconteceu isso na sua vida de você querer mudar as pessoas? Você acha, não, peraí, esta pessoa não está fazendo nada certo, eu sei o que é certo. Então você tem que mudar, e aí a pessoa não muda, e você fica brigando, e brigando. Filhos, você quer que ele entenda a vida de um jeito, e ele tem o jeito dele de entender a vida, e você não aceita. E por que? Já parou para pensar o porquê que a sua maneira é mais certa? Por que será? Gente, nós estamos nessa vida simplesmente para aprender. Nós estamos, isso é tão difícil, é difícil da gente entender, porque geralmente nós nos colocamos numa posição de que nós sabemos melhor a vida do que os outros. de que o nosso jeito é o mais certo, né? A gente acostumou, para para pensar, quando você teve filhos, e é que você teve filhos, né? Mas tipo, quando a gente tem filhos, a gente veste uma roupa de mãe. E qual é a roupa da mãe? Roupa da mãe é aquela que a sua mãe vestia, que a sua avó vestia. Então, o filho não vem com manual, né? Então, o que acontece? A gente fecha a roupa de mãe, e aí você entra naquele, lembra como se fosse uma roupa de super heroína, né? A mãe, a mulher maravilha, que bota a mão na cintura e fala, né? Deixa comigo que eu resolvo, não é? E aí? E assim vai. E você muda a maneira de ser. Você é uma pessoa com as suas amigas e você é uma pessoa diferente com os seus filhos? Já parou para pensar? Ou você é a mesma? Por a mesma está tudo bem, entende? Mas geralmente, você quer impor um respeito, um padrão, um modelo, para que os seus filhos sejam o que você acha que é certo ser, né? E tem mães que se tornam chatas, né? É, tem mães que os filhos até se distanciam ao longo do tempo, né? Depois dos sete anos. Até os sete anos, você domina, né? O seu filho. Depois dos sete anos, você corre atrás. Porque ele começa a pensar, ele começa a agir. Menino, se arruma, vamos na casa da avó. Até os sete anos, ele vai obedecer e ele vai para a casa da avó. A partir dos sete anos, ele vai falar, mãe, eu quero ver televisão. Vai você. Não, deixa eu ficar, deixa eu ficar. Ou então, deixa eu ficar na casa do amiguinho. Ou deixa eu fazer aquele curso depois da escola. Entende? Porque você já não manda tanto mais. E é incrível, né? Aí começam as brigas, aí começa o terror. Não, eu estou certa, eu estou certa. Entende? E o certo é buscar harmonia. Pessoas se apaixonam por pessoas. Não por protótipos, né? Então, todo mundo escuta que é... Eu amo a minha mãe porque ela é minha mãe. Ah, mas por que você ama a sua mãe? Porque ela é minha mãe, eu tenho que amar. Ela me deu a vida. Você é grato. Então, você é grato porque ela te deu a vida. Mas já parou pra pensar que muitos filhos correm dos pais, se afastam. Eles continuam amando. Se você perguntar, eles vão dizer, eu amo. Não, eu amo. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas muitos deles não estão mais tão ligados. Por que será? Por causa que você começa a ver a vida de uma maneira diferente dos seus pais. E quando você passa, você evita brigas. Muitas vezes você se distancia porque você não quer brigar. E você sabe como o outro pensa. Então, você não quer discutir. Mas você também não quer ser corrigida ou você não quer briga. Então, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, né? Mas a gente... Isso acontece demais. E vai se repetindo. E os seus filhos também se distanciarão de você porque você não aceita a maneira de vida deles. Ou porque você discorda do jeito que eles pensam. Ou porque não é mais fã. Não é mais agradável estar juntos. E assim também são marido e mulher. Às vezes, você... Durante o namoro, vocês têm aquela sincronicidade, aquela coisa maravilhosa. Aquilo é gostoso e quer estar mais junto e quer ficar mais perto. E aí se casam e a coisa muda. Porque cada um vestiu a roupa de marido e mulher. E aí já acabou a naturalidade. Muitas vezes... Já parou pra pensar? Uma amiga minha que ela veio e falou assim... Gente, eu casei e ele mudou. E muitos homens é que falavam isso, né? Eu casei e ela mudou. Por quê? Porque agora vinha uma certa obrigação da casa estar limpa, da casa estar arrumada, da comida estar feita. Entendeu? E quando estavam namorando, era só alegria. Mas quando cada um veste o seu papel, a coisa fica diferente. A coisa muda. Entendeu? Por que relacionamentos de secretárias com o chefe às vezes dá problema? Porque você se apaixona pela pessoa que você tem que sofrer ordens. Só que aí você cai no relacionamento íntimo e você não quer mais receber ordens. Você quer mandar também. Entende? E aí começa, não, mas peraí, você tem que fazer do jeito que eu tô falando, porque sou eu que mando aqui. Aí você vai falar, não, mas eu era sua secretária, hoje eu sou sua parceira. Então, entende? Por isso é que certas coisas não caem bem. Né? Relacionamentos entre chefe e... Tudo tem um porquê. Pode ser que as duas pessoas sejam maduras ao ponto de conseguirem lidar com a situação. Mas geralmente não é o que acontece. Então, a mulher casa querendo mudar o marido, né? E a mulher, ela é mandona de natureza porque ela é a mãe. Ela é quem domina as coisas. E se ela veste o papel da mamãe ou da cabeça da família, o marido vai ficar acuado ou ele vai se revoltar porque ele também tem o papel dele. Então, cada coisa tem seu lugar. Cada... Tem o seu espaço de filho, tem o espaço de mãe, tem o espaço de pessoa por trás da mãe, tem o espaço da namorada e da namorada que virou esposa e do namorado e do namorado que virou marido. Entende? Tudo isso são papéis. E nós vamos desenvolvendo isso de uma maneira brilhante. Até que... Ou terrível porque isso dá sérios problemas. Ah, mas ela mudou. Ah, ele mudou. Ele já não é mais carinhoso. Ele já não é mais... Mais... Alegre. Ele tá sempre falando de conta. Ele tá sempre falando de coisa. E ela, por sua vez... Ah, eu chego perto dela, tá cheio de coisa pra fazer. Ela não me dá mais atenção. Ela não quer mais saber... Não sente minha falta. Só briga comigo. Entendeu? Aquela atitude. As pessoas têm que saberem que ninguém muda ninguém. Primeiro, ninguém muda ninguém. Tudo o que... Tudo o que acontece com você é você ter que arrumar em você mesmo. Você mudou para fazer seu companheiro feliz? Tá errada? Por quê? Por quê? Porque você deixou de ser você mesma. Você deixou de ser você mesma. E você quer mudar o seu companheiro do jeito que você acha que é o certo. Mas não é pra ele. Entende? E você quer ser um cão de guarda na vida dos seus filhos. Por quê? Será que você não tem nada pra fazer? Será que você não tem uma ginástica pra fazer? Um coquetel com as amigas? Pra dar liberdade? Pensa bem. Tem muita mulher em carrasca. Tem muito homem em carrasco também. Mas a gente faz isso sem notar. Porque às vezes você não percebe que você só tá no papel. Você não precisa ser o papel. Você precisa ser você. Quem é a Maria? Quem é a Renata de verdade? Será que é essa que tá brigando com todo mundo? Querendo que todo mundo faça o que ela quer? Quantas maiores as expectativas? Maior é as chances de você cair. Tem mulheres que casam com o cara e vivem a vida pra ele. Vivem a vida pra ele. Esse homem morre. Acabou o mundo. Esse homem troca ela por outra. Nossa Senhora, ela dá um tiro na cabeça? Ela fica desesperada porque ela não tem vida própria. Entende? A vontade é tanta de fazer o outro feliz, de ser feliz. Na verdade, eu acho que isso é até uma vontade egoísta. porque as pessoas só fazem tanto por outra porque ela acha que a única maneira dela ser feliz é fazendo o outro feliz. E ninguém nasceu pra fazer ninguém feliz 100%. Você nasceu pra fazer você mesma feliz. E cada um por si só. Parou pra pensar? Onde é que tá o erro? É o que mais acontece. É uma salada. Pessoas que chegam até mim dizendo que o mundo acabou porque a pessoa não quer mais ela. Ou porque ela encontrou outra. Isso quer dizer, autoestima muito baixa. Ela acha que toda a vida dela se concentrava na vida de fazer o marido feliz. E se essa pessoa morre ou se essa pessoa conhece outra, aquela entra em desespero. Mães que não aceitam, ou pais que não aceitam a vida dos filhos e perdem anos, perdem anos de estar bem, de conviver legal, perdem anos emburrados, tristes, contrariados, porque o filho não é o que ele quis que o filho fosse. Entende? Gente, cada um é um. E você não pode perder a sua essência de quando você era um adolescente. Você não pode perder essa essência. Quem era você na adolescência, quando era mais novo, aos 18, aos 20 anos? Quem era você? É essa pessoa que encontrou alguém pra casar. É essa pessoa que os filhos gostariam de conhecer. é essa pessoa que resgata a própria essência. Entende? E não tenta mudar ninguém. Quanto mais você coloca expectativa no outro, mais você se desaponta. Mais você vai se decepcionar. Porque as pessoas não são o que a gente quer que elas sejam. Elas são o que elas são. E a vida delas vai continuar belezinha. A sua é que não. A sua, você vai estar colocando um monte de tristeza na sua vida. Você vai estar trazendo muita decepção pra sua vida. Entende? Você tem que ter as suas expectativas, as suas metas. O que você vai fazer da sua vida. O que você vai conseguir dinheiro, trabalho, sucesso. São metas suas. Não é meta pro outro. Não é eu vou fazer dinheiro para o meu marido. Ou eu vou fazer dinheiro para o meu filho. Não. É pra você. Pra você. Ah, eu quero ter uma casa linda para os meus filhos. Não. Eu quero ter uma casa linda pra mim e para os meus filhos. Gente, para de colocar expectativa no outro. Quanto mais expectativa você coloca, mais você sofre. Mais a sua vida vai pro buraco. Você tenta ser você. O que você é feliz, como o que é que você tem que fazer pra você ser feliz. Pra você viver a sua vida é curta. E ela tem que ser vivida da melhor maneira possível. Não gasta essa vida sendo a sombra dos outros. Ou vivendo para melhorar alguma coisa na vida dos outros. Seja pra você. Pense em você primeiro. Porque é o que importa. Você já parou pra pensar que ninguém vai pro caixão no seu lugar, né? Ninguém vai morrer e vai pro caixão no meu lugar. Quem vai morrer sou eu. Ninguém. Você passa às vezes a vida inteira acumulando coisas. Acumulando propriedades. Carros, carros, motos. E já parou pra pensar que quando você morrer você não vai levar nada. Por que será? Você quis tantas coisas. Pra mostrar pros outros? Ou foi pra você? Foi pra mostrar pros outros que você pode? Pra marcar presença no Facebook e no Instagram? Ou foi pra você mesmo? Você não leva nada. Você não vai levar nada. Você vai nuzinho em pelo. Do jeito que nasceu. E aí que tá a vida. É simplesmente uma fase temporária de aprendizado. E tem que ser vivida da melhor maneira possível. Gente, ninguém gosta de gente chata. Ninguém gosta de gente mandona. Ninguém gosta de gente apontando o dedo na sua cara. dizendo o que você tem que fazer. O que ela acha que você tem que fazer. Pensa nisso. Ninguém gosta desse tipo de pessoa. Todo mundo foge. Sai fora. Corre dela. Entende? Então não seja isso. Para pra pensar o que é que você tá fazendo de errado. Para pra pensar nas coisas que você tem que melhorar na sua vida. E você mesmo gostar de você. Porque tem muita gente que não se ama. Gente, o mundo tá cheio de gente que não aguenta nem se olhar no espelho. Que não gosta do jeito que ela é. Que tem vergonha de estar entre as pessoas mais arrumadas. Ou quando ela se sente um nada, ela se sente um lixo. E essa pessoa, com certeza, ela só vai ter pensamentos ruins em relação aos outros. Porque a cabecinha dela tá cheia. Então, se ame. Vai se amar. Vai procurar coisa que você gosta. Vai procurar coisa que você sabe fazer. E se elogia. O tempo todo você tem que falar. Olha aí como eu tenho talento. Olha como eu dou conta de fazer. Olha como eu fiz bonito. Tenho orgulho das coisas que você faz por você. Pra você. Tá? Aí sim, a vida começa a te mandar mais das coisas boas. Mais coisas legais. E aí sim, as coisas começam a se... Entendeu? Dá uma olhada. Vê o que você pode arrumar. Tem muita coisinha. Muita crença. Tira o uniforme de papai e mamãe perfeito. Ou de mulher perfeita. De mulher maravilha. Porque você só tá nos filmes. Não tá na vida real. Tá? Seja aquela mulher que você era antes de casar. Você pode desenvolver. Você pode estudar. Você pode se arrumar melhor. Mas no íntimo, na essência, você é aquela mulher. É aquela criança. A criança interior é você. Pequena. Lembra. Começa a perceber essa criança dentro de você. Que você vai ver que você vai ser a melhor amiga dos seus filhos. Ou a melhor mulher pro seu marido. Mas, principalmente, a melhor pessoa, a pessoa que você mais admira é você mesma. Você é a sua ídola. Você tem que se admirar. Você tem que se achar. É isso aí. Você tem que se achar. E você é. Porque você é filha de Deus. Tem a essência. Você é feito sob semelhança de Deus. Presta atenção nisso. E depois me conta. E só atraia coisas boas. Porque hoje é o melhor dia das nossas vidas. Aloha!